Atenção internautas do Portal Process. Em 5 segundos, mais uma transmissão ao vivo. Falamos ao vivo aqui da rua João Batista Xolim, onde havia uma série de reclamação, principalmente que a Jane passou pra gente pelo Facebook, mas o pessoal da Águas de Matão já tá aqui, ó, e já tá fazendo os reparos aqui. Pelo que a gente viu, o problema era uma abraçadeira, tá vendo, ó? Era uma abraçadeira. Isso aqui é a ligação de água dessa casa, dessa casa aqui, deixa eu mostrar a casa aqui, ó. É dessa casa aqui. E aí o que tava vazando, então, era água potável. Era potável. Era potável, então, é assim que funciona o registro, ó. Daqui, vai lá pro registro da casa, lá tem o hidrômetro, tudo, e essa é a rede de água que tá passando aqui. Deixa eu mostrar a rua pra você verificar onde você tá, ó. Aí. É aqui que nós estamos. João Batista Xolim, né? Você falou. Isso. João Batista Xolim. Deixa eu ver aqui, ó. Mostrar aqui. Nós estamos a três quadras do... Da Mel. O pessoal da Águas de Matão já tá aqui, ó. Fazendo o reparo. Qual que é o próximo passo aqui? Agora. Vocês já consertaram, trocaram a abraçadeira, qual que é o próximo passo? Agora vem com a terra. Cobre tudo. Cobre tudo. Soca tudo. Depois vem com asfalto. Depois vem com asfalto. É fundo, rapaz. Pra você que não conhece, eu não conhecia. É assim que passa a tubulação de água. O pessoal aqui tá sem água ou tá tudo funcionando normal? Tá tudo normal. Vocês trocaram, funcionando normal. Ah, então tá bom. Então é assim que funciona. Ali é uma adutora, uma pequena adutora, né? E aí vai tendo os pedaços tudo cortadinho pra cada uma das casas. Então aquela reclamação que veio lá do Facebook, ó. Aí, Jane, já deu certo, ó. O pessoal já corrigiu. O pessoal da Águas do Matão ia lá falar com o Adriano, que é assessor de imprensa da Águas do Matão. Nem precisou que o pessoal já tá trabalhando aqui. Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo. Ao vivo. Música 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 Música